Olá, para você que acompanha a Agência Brasil, meu nome é Pedro Ivo de Oliveira, eu sou repórter e estou aqui para trazer uma novidade bem bacana para vocês. A partir de hoje, a Agência Brasil passa a ter um interpretador de libras integrado no nosso portal. É mais acessibilidade, inclusão e tecnologia para o jornalismo de qualidade que você já conhece. Eu fiz um breve tutorial mostrando como é que vai funcionar essa novidade. Bom, pessoal, vocês vão ver que o nosso interpretador de libras é bem simples. Ele é muito legal, já é uma funcionalidade que é usada em outros sites do governo federal, em órgãos do governo federal. E é uma ferramenta de acessibilidade incrível. Eu vou mostrar para vocês dentro do ambiente de desenvolvimento, porque a versão final ainda não foi lançada no site. A gente vai ver daqui a pouquinho, essa atualização da Agência Brasil vai acontecer, mas eu já estou deixando esse tutorial pronto para quem tiver dúvidas. Então, vamos lá. Dá para usar tanto no Google Chrome quanto no Firefox. Se você tem iOS, se você tem um iPhone ou se você usa algum telefone Android, você também tem acesso ao Vlibras. Você vai ter que baixar o aplicativo do Vlibras e ele vai funcionar dentro do seu browser. No caso, eu vou mostrar no Chrome. É um funcionamento bem simples. Vou mostrar aqui para vocês rapidão. Eu estou abrindo o ambiente de desenvolvimento da Agência Brasil, que é restrito. Mas daqui a pouco a atualização já vai estar funcionando para todo mundo. Vocês vão notar que aqui do lado tem esse iconezinho de mãozinha, acessível em Vlibras. Para você iniciar o interpretador de Vlibras, basta você dar um clique nessa mãozinha. Você vai ver que ele vai carregar ela aqui. Opa, um errinho, não tem problema. Na versão final não vai estar assim. E aí o nosso interpretador visual já vai estar na tela. Você vai ver que quando você clica em cima de um texto, ao invés de entrar no link diretamente, ele começa a interpretação. E você tem a opção também de acessar link. Você vai ver que abre um balãozinho de diálogo em todos os links. Acessar link. Quando você clica nesses três tracinhos aqui, que geralmente são as opções, são os settings de qualquer aplicativo, você vai ver que você pode inclusive definir a transparência ou você pode escolher o posicionamento na tela. Pode ficar tanto à esquerda quanto à direita, depende da sua preferência. Eu pessoalmente gosto de deixar a transparência em 25%. Acho que fica bem legal. E você vai ver que também é possível escolher a velocidade do interpretador. Você pode deixar ele um pouquinho mais rápido ou um pouquinho mais lento. Em até três vezes a velocidade normal que ele já está setado aqui. Você vai ver que todo o conteúdo da agência vai ser possível de ser interpretado em libras. Basta você clicar no texto e ele automaticamente vai começar a interpretação para você. Se por acaso essa funcionalidade não estiver disponível no seu browser, a gente vai colocar, disponibilizar nessa matéria de abertura, de introdução ao interpretador de libras, a gente vai colocar os links de download da extensão Vlibras para você colocar no seu browser. Como vocês estão vendo aqui, tem toda uma descrição de como funciona a extensão e de como habilitar a extensão no seu navegador. Mas é bem tranquilo. Inclusive o meu Vlibras já está funcionando aqui e eu nem estou com a instalação, com essa extensão atualizada. Então é uma coisa bem simples mesmo. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões ou quiserem saber mais sobre o nosso interpretador de libras ou sobre o nosso conteúdo da Agência Brasil, fala com a gente nas redes sociais, fala com a gente no Twitter, no Instagram, no Facebook, que a gente resolve para vocês. Tá bom? Valeu, pessoal! Tchau!